Gente, desculpe, sobre o que nós estamos falando? Nós temos que aproveitar esse vazio do outro lado, esse buraco negro, e reforçar a campanha do Lauro a partir de amanhã. Ah, sim, porque amanhã de manhã cedo o Severo vai lançar um outro candidato. Isso eu tenho certeza. Oi, mamãe. Oi, minha filha. A Silvia dormiu. Graças a Deus, ainda bem. Você acha que o Sérgio volta pra casa amanhã? Eu não sei. Não sei mesmo. Tá tudo tão incerto. Por quê? Ai, Rafaela, você já não é mais criança, eu acho que você pode entender. Mas a candidatura do Sérgio nos unia. Unia a nossa família, nos deixava fortes. E agora? Agora eu não sei, eu não sei mais nada. Você acha que o que mantinha o papai aqui dentro de casa era a candidatura do Sérgio, é isso? Não, seu pai gosta muito de você. Ele gosta muito. Mas... Mas o que, mamãe? Eu não sei, mas... Eu sinto que ele vai fazer uma bobagem. Ele vai tomar uma atitude precipitada. Você tem medo de perder o papai pra Bárbara, mamãe? Eu tenho medo. Eu morro de medo disso. Pois não. Bom, nós temos uma consulta de fazer sobre as próximas eleições. É. O Miro... Trata-se de um assunto da maior delicadeza. Nós temos que ouvir de você uma palavra segura, firme. Temos que saber melhor a sua verdadeira posição política. E... Bom, eu acho que o Severo pode colocar melhor a questão. É uma sugestão minha. Bom, você toma alguma coisa? Não, não, obrigado. Eu queria dizer pros senhores que... Que a Rádio Clube tem tentado se manter neutra... Com relação aos vários candidatos que apareceram em Tangará. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, 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 Miro. Mas a questão não é exatamente essa, não. Nós estávamos aqui conversando entre nós, é claro. E colocando a possibilidade de lançar o seu nome... Para a prefeitura de Tangará. Meu nome? É, exatamente. Isso dependeria, é claro, de sabermos... Exatamente qual a sua posição política. Miro Ferraz, prefeito de Tangará. Tem alguém aí na porta. Hum. Acho que vocês precisam ficar sozinhos. Tem um paciente que vai ganhar um curativo extra. Eu estou apoiando o Sassamutena. Ora, convenhamos, Miro. Sassamutena não existe mais como candidatura. Vocês têm apenas um pequeno aglomerado de partidos aí... Que não tem sequer um programa, não tem nada. Bom, eu agradeço muito aos senhores a lembrança do meu nome... Mas, sinceramente, eu tenho a dizer que... Que eu não comungo das mesmas ideias que o senhor. Como assim? Você é socialista? Não, não. Um progressista, então? Como é que poderemos entender? Eu estou com um Sassamutena. Um homem puro. Um homem simples, cuja única ideologia... É viver plenamente a sua natureza humana, simples e honesta. Sassamutena, chapéu do povo. Boa noite, senhora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.